Agora as formatações principais do Excel, vou digitar o nome aqui, vou botar o meu nome, Elton, e vou trabalhar com a barra de ferramentas fonte, com o subgrupo fonte do menu início, são ferramentas de formatação, o que é formatação? É você mudar a forma de um texto original, deixa eu até aumentar para visualizar melhor no vídeo, 48, vou ajustar aqui, clique duplo entre D e E, ajustei, então vamos lá, vou aplicar o negrito, só clicar aqui, vou aplicar o itálico, só clicar aqui, vou aplicar o sublinhado, só clicar aqui, sem sublinhado, sem itálico, sem negrito, só com itálico, só com sublinhado, Vou trocar o tipo de fonte, é aqui, clicando nessa setinha para baixo, e escolhe um outro tipo de fonte, vou escolher a Harone, troquei o tipo de fonte, percebe que nessa troca que eu fiz, gerou aqui um pequeno probleminha, uma falta de largura, tipo que comeu aqui o N, o N invadiu a coluna E, como é que eu faço? Clique duplo entre D e E, prontinho, isso aqui eu já falei na aula passada, outra coisa, eu quero aumentar o tipo de fonte, 48, 72, quero reduzir, 36, 28, eu vou botar 36, então aqui você altera o tamanho da fonte, você poderia aumentar por aqui também, vai dando cliques, vai aumentando, aqui você vai reduzindo, Isso aqui é muito simples, isso aqui é bem simples de verdade, já falei isso aqui, borda, quero pegar essa célula aqui, que é a D6, e clico aqui, poderia botar uma borda só embaixo, só em cima, na esquerda, na direita, sem borda alguma, que é como está agora, todas as bordas, tá? Eu vou botar todas as bordas, olha lá, então, fiquei com borda superior, inferior, direita e esquerda, posso ainda fazer o seguinte, é... A cor da linha, eu vou botar, olha, vermelha, tá? Para essa borda aqui, olha, posso ainda fazer o seguinte, no estilo da linha, eu posso botar, ela poderia botar tracejado, né? Eu vou botar tracejado, sim, tá? Para essa célula aqui, olha, tem que passar o lápis aqui e riscar, tá bom? Ah, beleza, o que mais que eu posso fazer? Ah, aqui eu troco a cor da fonte, tá? Aqui, ó, seleciono, cor da fonte, vermelho, cor da fonte, azul, verde, laranja, amarelo, verde, tá? Vou deixar no azul água, prontinho, já apliquei borda, já apliquei cor de fonte, Outra coisa, alinhamentos, alinhamentos, eu tenho os alinhamentos no eixo vertical, aqui em cima, e os alinhamentos no eixo horizontal, aqui embaixo Vou alargar aqui, ó, a largura, eu vou aumentar a largura dessa célula aqui, a célula D6 Alinhamento horizontal, ou eu alinho à direita, que é o que, perdão, à esquerda, que é o que já está, ou ao centro, cliquei, ó, veio para o centro Ou clico aqui, ó, e vai para a direita Então, são três tipos de alinhamento diferentes de conteúdo de célula Lembrando que esse conteúdo pode ser um texto, como qualquer, um texto comum, uma fórmula, um número, uma imagem, seja lá o que for, tá? Eu vou deixar centralizado E o alinhamento vertical, eu vou ter que primeiro aqui, ó, clicar, segurar e arrastar Eu vou ter que aumentar a largura da linha 6, tá? Então, clico lá em D6, e posso alinhar isso aqui, ó, pelo eixo vertical No topo, cliquei e veio para o topo No centro, cliquei e veio para o centro E abaixo, no bottom, cliquei e veio para baixo, para o plano inferior Via de regra, você vai usar isso aqui, ó, você vai selecionar tudo Você vai usar a opção de alinhamento alinhado pelo centro vertical no meio E pelo centro horizontal também no meio Ou seja, você vai usar as duas opções, seja vertical, seja horizontal centralizado, tá bom? Bom, era isso, essa aqui eu vou salvar Essa foi a aula, aula 7, né? Aula 7, vou salvar lá na pastinha de vocês E na próxima aula a gente continua, então, ok? Um abraço e até lá